O Parnaíba Esporte Clube já se apresentou e deu início aos treinamentos com foco na estreia do Campeonato Piauiense de 2015 O time faz sua primeira partida em casa no dia 15 de março, contra o Piauí O Parnaíba continuará realizando seus treinamentos aqui no CT Petrônio Portela A grande dúvida é se o Estádio Verdinho continuará sendo a casa do Tubarão em 2015 Isto porque ainda não existe confirmação de que a Federação das Indústrias do Piauí vai continuar cedendo o estádio de seu Arco Verde para que o Azulino realize seus jogos Mas a diretoria acredita em uma definição positiva por parte da FIEP Falando em formação de equipe, mais uma vez a aposta é a prata da casa O presidente Batista Filho anunciou nomes que são velhos conhecidos da torcida São jogadores da cidade, Alessandro, Tantone, Luciano, o Damson, o Ribamar, o Puxinha Entre outros nomes que são da cidade, esse primeiro trabalho de 15 dias será só com os atletas daqui da cidade E a partir do dia 20 de fevereiro a gente irá apresentar o treinador com o restante dos jogadores contratados E para comandar o time do litoral na beira de campo, o Tubarão continua na expectativa de trazer o também velho conhecido Paulo Moroni O treinador a nossa primeira opção sempre foi o Paulo Moroni, nós estamos aguardando uma posição até o dia 15 Se não for possível o Paulo Moroni nós iremos tentar um outro nome Tem uma perspectiva assim de trazer jogadores com contratações pontuais O Parnaíba não vai poder contratar como contratou em anos anteriores, 12, 15 jogadores Nós pretendemos contratar 6, 7 jogadores nas posições que realmente forem necessárias Para que a gente tenha um time competitivo e com a folha dentro da realidade do que nós temos de orçamento para gastar no Campeonato Piauiense we Bra дополн Look vem